O que? Podia ir no Discord, né? O que? 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 Mas dá pra me te ouvir quando a gente morre Ai, caralho Foi O que foi que ele é? Nossa Quero ver Caralho É o Paulo É o Paulo Você é louco? Não tem como deixar desmontado Não, caralho Ai, família Chegamos pra troca de vocês Ai, velho Ai Ele começa a falar do Playstation Caralho Tem que botar tudo mais O que? Ele vai embora do churrasco O que foi, Va? Já vou, já Foi, Va Desculpa Desce e grita pra vó dele E a gente aqui na cal, tá ligado? Fica estourando Mas foi mal Ah, é Pô, mas eu acho que eu já dei um Um gritão muito mais alto aqui na cal Que eu esqueci que eu tava mutado Cacete Tá em cima lá, aí Vai, ó, o cara Nossa Como assim? Eu perdi o bicho Cacão Eu perdi, droga Ai, ai O desespero Cadê? O desespero Não, tu não tá ligado Tu não tá ligado Tirei pro reflexo Meu Deus O que que houve, cara? Que ótimo Eu não acredito Ele deu nois Que meu Deus O cara não entendeu nada Ah, cara Os caras já me reconheceram, vei Ai eu fico nervoso Pode fazer Ô, e é ruim que quando eu reconheci ele O Paulo não pode fazer nada Quando o Paulo erra, caramba, Paulo, tu errou, vei Sim Sabe o que falta nesse time? Comunicação Mano A gente não tá jogando pra ganhar não, vei Só pra zoar mesmo Eu esqueci disso Eu não sou competitivo Eu sou Ah, né Eu sou o cara menos competitivo que você pode conhecer na sua vida Eu sou o cara que mais competitivo que tu vai conhecer na sua vida Nossa, eu tô jogando aqui nem uma vez eu pensei em ganhar, tá ligado? Agora que você falou que caiu a real Agora tá, agora tem que querer ganhar Tem graça Ah, não Tem graça Hum, vai pegar Nossa, velho Vai pelo outro lado, ele bate Ó, isso, isso que é calo, vei Aí sim Isso que é calo, velho Isso que é calo, velho Tô louco Tô louco Tô louco Boa, boa, boa O cara até montou no Discord pra dar uma gritada Até saiu pra dizer que... Tipo, ficou sem graça, né? Ficou sem graça 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 que delícia um tiro o gerente da lojinha ficou impressionado grande gerente da lojinha é pra mim tá com o predator peguei aquele bagulho strike então quem vai ficar onde? eu vou lá em cima da casa como é que sobe lá será? que isso o cara até quitou ali nossa ai também tá todo mundo quitando cara de carná ô louco cara matou ai 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 que 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 é que é essa vei nossa meu deus do céu esse cara foi destruido vei mano o cara tava campeando muito feio vei eu não asquei 3 caramba caramba tirou o maulico que peguei atrás da caja tô de boa e não mostro lenço isso me chega atirando com um inimigo armado ai meu deus o cara nunca mais joga assim no segundo piso sim na ventanita do lado do seu respawn que que isso era esse ele ta se vende a flexão ali na esquerda isso aí mesmo olha isso olha isso puta madre viu no bludo olha ai ui caramba ai cara O cara pegou aquela 12 lá, que não tem nem o que fazer. Nossa, Sofia representando. Ai, mano. Mano, é muito engraçado. Tem um cara ali, traz a caixa ali. Traz essa caixa aí, sai da minha frente, sai da minha frente. Me matei. Hitmarker, cara. Como que o jogo faz isso? Eu até desisti das kids. Peguei a K que dá mais hit mesmo. Vamos ver. Vamos começar. Ai, sim. Me quede travar com um palco aí no piso. Não, você me ouviu toda a câmara. É, vem. Ista. Eu furo a direita. Eu furo a direita. Ah, que arco. Pô, esse é PT aí. Nossa. Não é nossa, é Nox. Mandei uma piadinha. Ai, ai. Que que houve? O rosto desinformado. Muito bom, velho. Muito bom. Essa daí foi igual. Ele chega e não sabe de nada. Ai, ai. A melhor parte. A melhor parte foi o que que houve. Não, não, não. Por que que eu fiz isso? Não sei. Não sei, bugou a minha cabeça. Era só ter atirado. Não. Ai, que difícil. Era só ter atirado. Por que que eu não atirei? Pô, esse modo é massa jogar, mano. Caramba. Ih, eu não gostei mais. Não gostei mais. Os caras estavam falando. Antes eles estavam falando. Pô, esse modo é da hora. É, verdade, verdade. É, verdade, verdade. Ah, não vou botar a cara de novo, não. Tô idiado. Derrite, cara. Derrite. Derrite o novo bang ali da B. Mentira, velho. Mentira mesmo. Nossa. Derrite. É louco, mano. Pior. Dei hit de novo, mano. Eu não acredito, cara. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Deve tá plantando a... Eu só tenho ele. Ah. Oh, my God. Oh, meu Deus. Meu Deus. == A nossa rodada é nossa. == Ame? Ah funcionando de novo Ah... PASS. PASS! Uhhhh.... AAAAAAAAA... ATAHIHOODU. ISOO, TÁ LÁ! PASS! Ovo! Oh my God! É um diabete! Coloca de novo, que ele já descobri que é massa aí, né? É, gostou, gostou, gostou. Da hora, né? Mano, o cara agachou o tiro, né? Caramba! 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 Caramba!